Salve, salve, aqui é o Davi e essa é a Legião Nerd. A inteligência artificial mostra como seriam as princesas da Disney na vida real e o resultado é surpreendente. Você consegue imaginar como seriam Moana, Joy Mini, Branca de Neve e outras princesas do estúdio na vida real? O que não falta na internet são interpretações criativas dos personagens da Disney, em especial as suas princesas. Para ter ideia, artistas já criaram a versão live action de algumas delas, ou mesmo imaginaram seu visual com memorinas da Marvel. Com nomes como Rapunzel, Jasmine, Aurora e Moana, e entre muitas outras, a temporalidade dessas figuras possibilita uma grande gama de reinvenções surpreendendo o público com as suas aparências. Com esse raciocínio em mente, Hannah Martin, uma funcionária do portal americano BuzzFeed, resolveu usar a inteligência artificial para mostrar como seriam as princesas da Disney na vida real. Vale colocar que o programa chegou a resultados impressionantes, alcançando imagens bem próximas do que imaginaríamos para um live action das animações. Então, eu vou deixar vocês agora aqui com as imagens, e diz pra mim se estão ou não estão parecidas. Música 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 Música